Música É, acho que já estou Na tela qualquer coisa eu dei um olá Só pra ter certeza Eu vou entender se o jogo está muito alto Porque o volume desse jogo costuma ser bem alto Bem alto É, acho que o som está ok Acho que dá pra ouvir direitinho Porque quando eu abro esse jogo eu pego o volume não é lá em cima Então vamos lá Só que quem não me viu Hoje mais cedo Eu sou o Oli Só que dessa vez não vou jogar NinjaLogs que já fiz Vou jogar isso aqui É um jogo de PC totalmente free E Jables Adventure Que é uma plataforma bem simples Só que vocês não vão ver muito da história Porque eu vou praticamente sair pulando E a categoria que eu vou fazer vai ser All Freak Que é como se fosse um 100% Digamos assim Que é onde você vai pegar todos os upgrades de vida Que o jogo tem Ao todo são 9 Cada upgrade vai dar 2 de vida Então vou começar com 5 E terminar com 1 Não tem muita enrolação Então Shitero O timer começa assim que eu clicar em New Game Tá? Não tem muita enrolação Então só vamos 3 2 1 E Já Bom Esse é o jogo Já começa assim Então é bem tranquilo Normalmente quando você termina aquele diálogo O Squidizinho Que é esse bonequinho na nossa cabeça Ele pede pra você falar com aquele NPC que tá na frente Mas Você simplesmente ignora Porque você perde 2 segundos Só falando com ele Obrigado pelo Geo e Geo e triste Teco Começa bem esse coisinho Squidizinho O Squidizinho é esse bonequinho na cabeça Pode ficar movendo ele assim Pode ficar pulando se quiser Só que nas subidas é bom você não pular Só na beiradinha assim Pegar um pouquinho de um pouco E sempre que você vê aquele carinha azul Doido É o checkpoint Pode ter que bater na mão dele Então vocês vão fazer isso daqui a pouco Assim Tá Esse passarinho geralmente eu vou tomar dano dele Quase inevitável Quase né Quase né Entendeu só Bom Eu não quero perder tanta vida agora Porque eu vou ter que fazer esse caminho na volta E esse passarinho pode ser muito troll Esse daqui Por enquanto eles estão me dando a renda de bom Isso é... Isso é bom Obviamente Tá Aqui vai tomar um damage boost Intencional Pra não ficar preso a esperar isso no seu Por enquanto eles estão... Ele está muito inofensivo Não tem nada pra atacar os inimigos Mas... Já já essa história vai mudar Por enquanto eu só quero evitar ficar tomando dano desnecessário Aqui é só um mini diálogo que ele fala dos espinhas pra ter cuidado Hum... Aqui pega o padrão rudo no seu É... Aqui pega o padrão melhor Aqui você pega o seu primeiro mitinho do jogo Que é a arma Nesse diálogo que passa rápido Ele fala que a mãe dele não gosta de usar armas Mas não suede e fala Ah... Ah... Não tem problema É só ar ionizado Não machuca quase ninguém Ah... Então tá bom Aí... Só segue Com a arma dele E a bala é infinita Porém tem um range bem baixinho Então... Não se preocupe com a munição Por enquanto eu não peguei nenhuma fruta ainda Mas quando eu saio da caverna daqui a pouco já vai ter a que comer Algumas frutas estão bem visíveis Outras não estão visíveis assim Agora sim eu posso sair matando todo mundo se quiser Comendo esses pássaros que são muito altos Aqui vai ter um Daqui a pouco um E aqui a primeira fruta está escondida aqui Já aumentei 2 divididas Agora eu vou fazer o caminho correto Quase todo o checkpoint vai ter essa garrafinha vermelha Que dá... Recupera a sua vida toda Tem que ter cuidado para não se perder com esse caminho Quando está tudo simples Sem muito problema Sem muito medo Sem bosses ainda Mas vai ter bosses daqui a pouco Essa parte aqui Eu cheguei por ano Porque você gosta de um diálogo Aqui você está vendo esse boneco Muito sorridente Mas ele não vai ficar tão sorridente Mas ele não vai ficar tão sorridente Porque na segunda fruta É quando você chegar ficando nele por perto Mas não se preocupe que já já ele volta ao normal Não sei se você viu essa carinha sorridente Já já ela volta Aqui eu tenho aqui por cima Obrigado Zé Se eu tiver Eu sei que algumas fases aqui eu realmente vou precisar Mas se bem que o jogo não é tão RNG Por que... Mas... Tem que ter cuidado Mas tem que ter cuidado Porque toda espinha nesse jogo é hitkill Mega Man e Fuel Eu deveria ter se pegado o osso Mas vou pegar agora Ai ai xará O tipo Mega Osso Mosseando ai no... No jogo E aqui tem Nosso primeiro boys Que é o Reinhador o peixe tem uma barra de vida bem maior o esquema desse alinhador é o seguinte, sempre que você tem uma certa quantidade de vida dele, ele vai fazer isso vai começar a atacar a arma, cair nozes, essas nozes causam dano eu geralmente venho pra essa arma aqui, que é meio que um ponto cego e eu fico do lado esquerdo também vai fazer de novo agora começa a cair em meio dos dois lados ai não tem problema enquanto é um boss bem simples, eu poderia abusar até um pouco de damage boost mas eu não teria que abusar aqui eu posso ele já foi o primeiro boss e aqui eu vou pegar o óculos de mergulho porém eu não vou pela água que é o que eu queria que você fizesse porque é mais ruim que você ir pela água e aí eu tomo esse dano intencional eu tenho uma curiosidade seguinte, esse primeiro ursa ele causa mais dano que o próximo pois é né porque eu não deveria ter tomado esse dano agora eu vou ter que matar ah não nem esse aqui, esqueci esse aqui eu posso tomar dano dele esse outro dá menos dano que o primeiro agora vocês vão entender porque que eu precisei pegar isso e pegar a água bom ai vai ficar sorridinho mas o sol ignora agora que ele fez a fala quando você chega aqui a primeira vez ele fala assim olha olha esses blocos eles são um problema mas se você apertar o botão mágico seu problema vai ser resolvido aí ele vai ter que apertar o C aí você aperta e fica parado é acho que isso não vai funcionar é melhor achar outra maneira aí a outra maneira é você procurar essa arma mas você já sabendo onde ela fica você já vai direto pra ela como eu vou fazer a rota do All Fruits que é quase praticamente o 100% do jogo daqui a pouco eu vou ter que voltar aqui e ir pelo lado direito isso que vai ter um upgrade de vida padrão bom do moncego vai ter uma parte aqui agora vai chegar uma parte que é um pouco arriscada vou tomar muito dano a não ser que eu vá ultra safe eu tenho que chegar aqui no meio e um vou morrer aqui ai 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 vou ter que um pouquinho safe quase que eu tomava esse dano e nesse jogo quando você morre qualquer coisa que tiver feito você perde um checkpoint um checkpoint vou perder muita vida aqui eu precisei ser bem cuidadoso mas ok tem um checkpoint aqui daqui a pouco vou ter que levar para não morrer para esse inimigo tem que levar um moncego que tem aqui em cima esse aqui tem que ir na caudela até recuperar a vida pega o checkpoint e já vem para o segundo boss mas é bem simples é um autoscroller só para você fugir dele e como você está armado está só a gente quebrando o botão vou lembrar que todo espinho nesse jogo se você cai os espinhos ali é de volta para o checkpoint não até isso já foi o boy isso foi bem simples e agora você vai pegar o item que praticamente vai fazer todos os cabalos para você que é o jetpack eu primeiro pego o jetpack para depois ficar cá porque essa parte aqui vai ser um pouco chata que é um minilabirinto e você só passa com o jetpack e se você cair em qualquer espinho aqui é hitkill sem voltar para o checkpoint como eu estou fazendo a rota dual fruit tem que vir aqui por cima primeiro para pegar essa fruta aqui e eu vou dizer que essa categoria é mais fácil que a N% porque na N% você não pega fruta nenhuma só pega no máximo uma só para ir safe no final boss e se você for na rota de N% qualquer hit do final boss te mata e nesse aqui não você pode ir totalmente free e aqui foi de primeira muito nice e aqui tem que ficar marchando o botão de pulo é só eu segurar no tem isso também vai pegar a vida checkpoint e agora vem outra fruta que eu vou pegar aqui que na roda do landpress eu não pegaria mas como eu estou fazendo a do all fruit você pega aqui tem essa sereia mas você não fale com ela 3 vezes senão você morre é bait aqui tem uma casa aqui embaixo só que tem um urso outro mega urso mais uma vez shoutouts pro mega urso só que você não pode deixar ele te pegar porque ele é hitkill mas agora ele não é mais mas agora ele não é mais agora ele ta aí voando ebbi ou air-soft speedbox vocês não viram né só que eu quase eu quase tava sem querer agora sim eu posso sair da água tranquilo é lá na água sim você não precisa marchar o botão só segurar Ok, agora eu vou sair da água. Agora eu vou começar a pegar as frutas que eu não peguei. Vou pegar a piscina da pedra, vou pegar aqui. Mais rápido que eu sei por aqui. Gosta com jetpack? Se você é livre ou é de solto perto quando quiser. Nada assim. Nem precisa ir pelo chão. Vou aqui bem devagarinho para vocês. Ignorando tudo e todos. Nessas nuvens que tem aí em cima, se você for muito para cima, você entra nas nuvens. Literalmente, você entra nas nuvens. E em algumas dessas nuvens tem algo especial. Mas, bom, não salva tempo na lã, então infelizmente eu não vou mostrar. Aqui tem mais uma fruta de piscina. Só um jetpack que você pega. Não caia em cima desse kato, porque ele é hit kill. Ok, sim, esse é o nome do kato. Tem mais uma fruta aqui em cima. E aqui vai ser damage boost. Vou tomar. Tem mais uma vez, mais um shoutouts para o mega ross. e aqui vai ser damage boost. né? Mais uma vez, passa a rota por cima. Final do ultimo. Só roubo. Tá conseguindo? Lembrando, meu HP já tá com 19. Quer dizer que eu já peguei ao todo, foram sete frutas, só faltam apenas duas, só falta uva, uma fruta um pouco diferente. Eu vou devagarinho que vai chegar essa parte aqui agora. Aqui eu vou por cima, pra chegar na nuvem, eu desço e vai me mandar pra uma parte mais alta da fase. E na última nuvem da esquerda vai ter uma fruta, isso aqui. Só falta mais uma, só que a última fruta tá na última área. Então é só seguir pra lago aqui. Até você passa aí voando livre e leve escuro pela cidade. É só ficar olhando pra você e perguntar se é um pássaro ou se é um atrão. Ignora todo mundo, ignora todos. Só seguir. Só que antes de entrar no vulcão vou pegar o checkpoint aqui. Agora sim eu vou pegar, porque vai chegar uma parte que eu posso tomar muito dano. Senão eu ia ter que voltar. Muita coisa. Agora sim, estou quase entrando na área final do jogo. Porque eu preciso de jetpack pra poder chegar aqui em cima. Segui 9SB, segui 9ST, vim pra cá. Pra você pegar a última fruta, tem uma miniquest que você tem que fazer. Tudo bem que você vai falar com esse camarada aqui. Vai falar que isso aqui é o museu dele. Só que você vai dizer, ué, esse museu tá um pouco vazio. Aí você vai falar que só tem aquele tomate ali. E é tudo que ele tem, mas ele não quer dar o tomate. Então você vai fazer uma miniquest pra você poder pegar aquele tomate ali. Pra chegar aqui. E aí você fica aqui. Aqui pode ficar parado. Você vai ficar aqui 30 segundos parado. Porque ele está desenhando você. E você só triggera isso quando você vai falar que ele desce primeiro. Mas esse é o momento de descansar os dedos e pensar na vida. O que eles não tem que fazer, tem que esperar mesmo. Tem que terminar a obra de arte dele. E aí... O Marcus é bem grande pra você ficar. E aí terminou. É uma masterpiece. A gente vai com o check point aqui só por garantir. Ok... Tentar pegar a vida. E aí vou voltar. Vou voltar para aquele mesmo NPC e pegar a última fruta. Depois daqui eu já segui para o Cairnambulha. Nossa, que eu to falando isso mesmo. Você dá o quadro em troca da fruta. Já estou com todas as frutas. Então esse é o requisito da categoria, agora é só seguir para o Cairnambulha. Aqui tem 11 NPCs, mas você ignora ele, porque não tem efeito de nada. Aqui eu tenho o primeiro e por baixo, que você vai ver mais ou menos o que ele está aqui no Cairnambulha. Você vai falar com ele duas vezes e ele vai para um urso que está aqui em cima. Só que tem um urso aqui em cima que ele está com essas chamas. Se você chegasse aqui sem falar com o Cairnambulha, você não conseguiria passar por ele. Você ia tomar Rit Geo aqui, se dá para passar. Mas agora está tudo aqui. Só para dentro da fase. E não tem problema tomada, eu estou com muita vida. Mas se você chegasse aqui no End Burst, ia ser bem complicado com esse paciente. Final Boy, já. É aqui em baixo, que é o King's Queen. Recebendo de alvo. Você tem que fazer o seguinte, é bater aqui. O ideal é matar em quatro ciclos. Que isso é um pentáculo, que... Repete para todos. A cada ciclo, ele aumenta o número de voos de voos. Pronto. Último ciclo já. É um boss bem frio. Vou tomar até dano para o aposital. Mas esse foi o Final Boy. E o timer é assim que eu bater a mão da princesa. Vixe, Diego. Então, três, dois, um e... Pronto, gente. Pronto e grosso. Pronto e grosso. Esse foi o table da DB. Pronto. Um grande e grosso. Pronto. Pronto. Eu vou pegar o botão. Tchau.